Já acertei um headshot lá Nem eu Se ferrou Você ouviu alguma coisa? Eu vou te dar um vídeo Boa noite, aqui é o Pampa Estamos de volta ao Overwatch Hoje para jogar com a Mei E estamos atacando, hein? Temos nosso time Junkrat, D.Va, Zenyatta, McCree e Winston E essa skin aí é a ameixa de neve Uma skin com a qual eu nunca fiz vídeo na minha vida Ó, já mostro a skin aqui pra vocês É aquela skin rosada, né? Essa skin aqui não é novidade pra ninguém Ó Vou sair pulando por aí Ou No caso, lição de dança, né? Tá aí, ó 5, 4, 3, 2, 1 Começando o ataque E galera, por favor, não esqueçam de dar o like aí Pra ajudar a série, ajudar o canal aqui, certo? Já acertei o headshot lá Nem eu Se ferrou Ó Já morreu três aí Os caras estão com metade do time Tá no gelo Estão pegando já E olha só Hoje é dia 15 de junho, né? O vídeo anterior O vídeo anterior Que eu fiz com a May Foi no dia 17 de junho do ano passado Ou seja, falta dois dias pra completar um ano do vídeo mais recente Pronto pra iniciar a sequência de autodestruição Destruição Vamos na carga aí Tá, eu vou pra cima dos caras Os caras estão com uma menos? Qual é? Os caras estão embaixo agora Nossa Tem batta Tá, eu estou esperando o ataque Precisando de reforça É isso Desculpa 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 Fica na minha mira para ver se vocês não tomam uma peba. Minha habilidade suprema está quase pronta. Ih, mas esse time deles é muito fraco. Nós vamos ter que fazer outra partida aí, certeza. Vamos ver, né? De repente, aqui no final, os caras dão uma reagida. Estou pronta para liberar a nevai. Inimigo avistado. Toma aí, ó. Tomei um dano ali e já vou me entregar já, olha só. Ah, não. Ah, não. Droga. Eu apertei duas vezes o E sem querer. Ah, ele foi ultado. No final, a galera sempre aguenta, né? Ele foi ultado pela Ana. Minha habilidade suprema está carregando. Não, não, não. A carga parou. Não fica na minha mira. Minha habilidade suprema está carregando. Vou dar um jeito de isolar aquele Reinhardt. Inimigos detectados. Isso vai bloquear os inimigos. O que você acha? E é assim que a gente isola o tanque do... ...e o suporte. Não! 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 Eu ia me curar só para largar a ult ali. Jogada da partida. Não! A gente abusou ali, né? Tanto eu quanto os outros do meu time abusaram ali no final. A gente achou que já estava ganho e os caras deram uma resistida ainda. Eu vou votar... Não, eu vou votar em mim mesmo que eu sou Narciso. Vou mudar meu nome para Narciso. Bom, o negócio é o seguinte. A partida foi muito curta, então vamos para outra. Por favor, não esqueçam de dar o like aí para ajudar o canal e ajudar a série, certo? Eu não gosto de se abrir já. OK, galera, agora estamos aí no mapa de controle do Nepal! A Mei... Geralmente, é muito boa em mapa de controle. Pelo menos quando eu jogava com ela um ano atrás. Vamos ver se... Ela continua boa nos mapas de controle. Temos o nosso time Ana, Zenyatta... Tracer... Não, Sombra... Não tem tanque. Vale a pena lutar pelo nosso mundo. Tenham-se ao plano. E se vocês se meterem em encrenca, estou aqui para vocês. Agora eu vou ficar zoando aqui, ó. Você ouviu alguma coisa? Adoraria ter tido mais tempo pra me preparar. E cinco, quatro, três, dois, um. Rodada um. Capture o objetivo. E eu larguei o spray bonitinho ali, né? Não tinha botado o spray bonitinho lá na primeira partida, mas eu tenho o spray bonitinho dela. Eu vou com você. Eu vou com você. Tente na nossa direção. Basta com isso, vai! Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Estou pronto. O objetivo é estar de novo. Quero que você atravessar isso aqui. Abate Duplo. Olha que tu tomou uma peba aí. Tu não vai achar graça. Eles estão ali. Vão pegar um objetivo. Vem comigo. Se ligar com aquele McCree ali. Se ele é bom de mira... Ele é bom de mira. Acertou. Eu preciso de cura. Não preciso de cura nada. Eu apertei sem querer aqui. Não preciso de cura nada. Não preciso de cura nada. Não preciso de cura nada. Ele ficou parado. Todos estão cantando comigo. Estou pronta para liberar a nevasca. Eu não podia ficar escolhendo onde botar. Tinha que ser rápido. Ele ficou preso ali atrás e ficou parado. Estou pronto para liberar a nevasca. Estou pronta para liberar a nevasca. Estou pronto para transcender. Estou pronto para transcender. Estou pronto para transcender. Ah, Widow! Ah, Widow me deu uma snipada lá, mas o Widow não toma ponto, né? Então, tranquilo. Se esses botes querem ir para longe, eu fico feliz em acreditar. Eu adorei esse movimento aqui. E aí? Você ouviu alguma coisa? É, um zumbi. Eu tenho um bom honra apoiando. Não dá uma inspiração para mim. Tá bom, bora. Já que é de brincadeira. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 2, capture o objetivo. A Mei é muito boa, né, cara? Não é por acaso que a Mei é a... É o segundo personagem que eu mais joguei. Ah, então eles já estão no ponto que eles têm o Lúcio, né? Eu vou ficar castigando esse teu... O objetivo está agindo. Vai dar ruim, hein? Essa composição deles aí tá... Pura melhorada. Vou pegar o ponto! Tem que ter soldado para atirar a Phara. Para mim é complicadíssimo. É muito bom! É muito bom! Foi mais doce! Então, o nosso canal do OCEK! Alguém tem que atirar nesta Phara. É complicadíssimo de acertar a Phara. Dá para acertar, mas... Para mim é boa opção. Não é fácil. Isso vai bloquear os inimigos. Turem! Fica porque ela vem. Então ajuste o seu dedo. Ajuste o seu dedo. Olha aí, essa fara aí vai dar ruim, cara. A justiça vem de cima. Não deu tempo de eu virar gelo, cara. Todos estão contando comigo. Deixa eu ver quem do nosso time... Não tem ninguém do nosso time que mate a fara facilmente. Minha habilidade. A esfora está pronta. Tirei a fara. Isso vai impedir-nos. Não forem-se. Muito melhor. Estou pronto para transferir. Para estar com elas. Ele está pronto para ser implantado. Agrupem-se na minha posição. ???? ???? ???? ???? ???? Não!! A droga é escuta na nossa direção! A droga é escuta! Olha o Lúcio, não fica perto. Aí, boa. Eu tentei congelar a fara. Se eu congelar a fara na caída ali, ia ser bonito. E aí está. Ajustice do armário. Ajustice do armário. Ajustice do armário. Jogada da partida. Oh! Como está? Ativando a área de alta destruição. Não! É hora de aceitar as contas. É isso aí que nos pegou ali... É... Sem aviso, né? Vou botar no suporte. A gente quase acabou perdendo o ponto por causa daquela ult ali. Então tá, galera. Se gostaram do vídeo aí, por favor, não esqueçam de dar o like para ajudar o canal a ajudar a série. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom e até o próximo vídeo. Jogorizada. 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 Aleazão. A Cheese. A CIDADE NO BRASIL